Terminou agora mesmo o dia 1 do knockout de Figueira Póquer Tour, a etapa de Janeiro de 2012 e tenho comigo o chip leader do dia 1, Carlos Frazão. Carlos, como é que foi o seu dia? O meu dia correu muito bem, tive ali mas mãos foram muito boas, especialmente um rei-dama no qual cabia dois aulinos, estava atrás com as dama e um par de valetes no qual me bateu o rei, valeu, foi uma boa mão. Ganhei 27 mil fichas logo no início, portanto estão uns 3 aulinos e daí foi esperar por boas mãos. Foi sempre a subir a partir daí até agora as 120 mil fichas que tem, certo? Exatamente, exatamente, portanto nessa mão estava com a stack inicial 15 mil, havia 3 mil em jogo e daí foi sobre o seu fim. E agora, quais é que são as expectativas para amanhã para ganhar? As expectativas para amanhã será ganhar, claro. Tentar jogar com alguma calma, deixar de fazer algum disparate, eu vou jogar com calma. Por hoje é tudo, sigam toda a sessão do Live Report do Póquer PT, amanhã a partir das 14h30. Boa noite. Boa noite.